No último sábado rolou uma edição especial do Festival Sarará, junto com o Festival Sensacional. São dois festivais que já rolam aqui em BH há um tempinho e dessa vez juntaram forças para fazer uma programação maior, mais extensa. A gente foi lá no sábado conferir e vamos contar para vocês o que a gente viu. O primeiro show da tarde foi do Johnny Hooker, particularmente foi o show que eu mais gostei. Também foi o show mais incrível. O Johnny tem um show muito massa, ele é muito eméxico, ele conversa com o público, ele interage. Teve aquele lance do rapaz que conversou com ele no Twitter e aí ele trouxe para o palco aquilo, que era um pedido de namoro. Teve uma menina também que estava fazendo aniversário, que ele viu ela na batalha e reconheceu também do Twitter. Que é o que eu acho mais bacana desse tipo de festival, porque tem muitas atrações e gente tem Snipe. O Johnny Hooker já é um cara que está mais do que consolidado no cenário nacional da música. E é legal essa interação, essa conversa. Até porque show de festival não tem aquela produção gigantesca. O palco é pequeno, então o cara tem que segurar ali com a plateia. Eu acho que ele fez isso muito bem, essa conexão dele com o público. Ele se emociona, ele brincou uma hora lá com a qualidade do palco. Então eu acho que isso que é o legal, que levantem. Eu achei meio perigoso a hora que ele fez na cadeira. Ele reclamou que o palco estava torso aí, depois de cair. O show é muito performático, né? É bem uma característica dele. Ele trouxe sucessos mais antigos, ele trouxe discos mais recentes. Então eu acho que o pessoal ficou bacana. Mas é um performático que não cai na mesmice só de ficar repetindo a coreografia e ele conecta com o público. De alguma forma, aquela performance dele é uma coisa para o público ali, conectado com quem está ali assistindo. Isso aí é um recado para a Glória Grupo. Daí a gente passou para a Malu Magalhães, meio que sem querer, na verdade, porque eu queria passar longe. Eu gosto da Malu Magalhães, eu acho ela legal, ela transmite uma energia bacana. É demais, né? É, é demais. Eu acho que quem gosta, gostou. É, foi um show animado. Eu cheguei e já estava no final, até porque os shows estavam um pouco fora da hora. Então, quando eu cheguei lá, eu estava indo, na verdade, para assistir um próximo show e ela estava terminando o dela. É que o do Johnny já atrasou, né? Para começar. E como é em palco diferente, a gente se perde completamente. É, ali é longe. O Johnny estava no palco, a Malu estava no principal, que era o patrocinador Márcia. Não pode falar. Pode falar. Palco principal. Palco principal. A Malu realmente já tem um significativo muito fiel, né? E a pessoa cantava juntas. Estava bonito de ver. E ela não canta samba. Não canta samba. É o tipo de show que funciona em festival também, né? É, também. Ah, traz muita gente, o pessoal canta junto. Assim, é realmente lindo. Não é o tipo de show que eu gosto, mas foi legal mesmo de ver todo mundo ir cantando muito e interagindo. E uma coisa interessante do Sarará e do Sensacional foi trazer shows importantes para o início do festival. Porque normalmente você vai em festivais, os shows importantes são sempre à noite, mas no final... Para ficar segurando, né? Para ficar segurando. E o público nunca entra, né? O público entra no meio do festival para frente. Esse não. Esse você chegou lá, já estava bem cheio, porque tinha muito show bacana no início. Verdade, isso é verdade. Logo depois da Malu veio o Tom Zé, por exemplo. O Tom Zé, o cara já tem, não sei, tem 80 anos, faz isso ou já passou disso, nem sei qual é a idade do Tom Zé e parece um moleque no palco ainda, né? Ele pula, ele dança, ele brinca. A gente até comentou que ele tem que usar aquele microfone assim, porque ele não para quieto, não tem como usar o microfone fixo. É, mas vem ligado no 220, né? Impressionante. E cantando clássicos também da carreira, o que ajuda bastante, o que a gente já conhece, né? Cantou trilha do Grupo Corpo que ele fez, então foi um show muito legal. Ele tem brincadeira ou quem rouba ou não, eu não tenho crédito pra ele. Ele conversou bastante com o público e fez todas as mensagens. É importantíssimo um artista que sobe no palco e se conecta com quem está ali, principalmente para o festival. A pessoa já está cansada, num certo momento, tem que ter alguém para dar aquela levantada e se conectar ali com o público para se animar. Eu nasci num mundo junto à idade média em que a reza, todas aquelas coisas eram normais. E então quando uma coisa me comove muito agora, eu volto à idade média e rezo. Ninguém reza mais, parece que é um negócio de careta, né? Eu quero dar um recado do clima-tempo. O clima-tempo muda a previsão de um dia para o outro. Estava 50-50 no meu, não adianta nada fazer 50-50. Porque eu acho que 50-50 é todo dia, pode chover entre nuvens, não. Funciona assim. Aí você foi ver o quê? Pente da idade do... Nação Zumbi. Foi bom? Foi legal, foi legal. O show deles é animado também e tal. Animado ou desanimado? Eu não achei animado, gente. Eles tocaram coisas novas assim, do Radiolaria? Não passa a menor ideia. Radiolaria? Não, gente. A gente trabalha no deles mesmo. É Radiola? É Radiola. Radiolaria é a banda daqui de BH que vai vir aqui. É, quando a gente viu lá no Bananada, a gente achou muito ruim. Eles não tinham praticamente nenhum instrumento normal. Era tipo, tudo meio eletrônico. Você reparou isso? Também não reparei isso, não. Foi na hora também, já né? Me pegaram de surpresa para comentar, eu não lembro. É, na verdade eu nem conheço mesmo. Na verdade nem fui no Facebook. É, assisti pelo Facebook, o live. Eu peguei vários comentários das pessoas. A gente foi ver o Munchaku no palco alternativo. A gente pode falar que é Chacoalhe. É Chacoalhe, que é um outro festival aqui de Belo Horizonte também. É o Chacoalhe, eu não cheguei no Chacoalhe. E a gente foi, foi uma surpresa legal assim. O Munchaku eu não conhecia, é um trio de Brasília. Eles misturam muito música latina, música brasileira. Música eletrônica. Música eletrônica. O Munchaku faz um bem bolado ali, é bacana, é legal, é dançante. Aham, achei bem legal. E o palco estava bem trabalhado, a iluminação. Já estava de noite, que ajuda bastante, né? Aham. Eu acho que eles tiveram uns probleminhas técnicos no começo ali com a produção. Mas aí depois se acertou e ficou um clima muito legal. O pessoal dançando, o pessoal de humana. E já estava, tinha perto de pé, né? E já estava um friozinho com a liderada, né? Nossa, estava todo mundo se juntando assim para... Para o calor humano. Música eletrônica. A gente queria ver a Glória também, né? A gente viu a Glória, mas antes a gente foi para o Emicida. Que aí também deu uma baita doenchida assim no lugar. Mas antes teve lá do Favelinha, que foi muito legal. Um DJ tocando, o pessoal dançando. Deu uma animada, né? É aquilo que você falou do festival. Estou todo mundo meio, ah, estou cansado, estou aguentando mais. Bem funk, bem funk, o pessoal dançando, a minha vida é todo mundo. Quem está gostando faz barulho, faz barulho aí! O show do Emicida, esse ano, foi um dos melhores que eu já fui também, assim. A gente viu no Bananada, que foi sensacional. Um palco maravilhoso. Sensacional, barato. E aí agora rever ele foi muito bom também, assim. A gente não estava muito bem posicionado, tinha uma corda na sustentação do palco, no meio da visão, assim. Mas o Emicida é muito bom, foi impressionante. E aí ele tem outra coisa que é, ele também se conecta muito com o público, ele conversa bastante. Ele, enfim, conhece também a cena de rap, do hip hop de Belo Horizonte. Então ele fez uma homenagem à família de rua, citando eles no palco, né? Falando, pô, que bom, legal o que vocês fazem aqui, que isso aqui mantém a nossa memória viva, e tal. E isso é massa demais, né? Ou seja, assim, essa interação desse tipo, ainda mais desse tipo, assim, que é bem... Você vê que o cara realmente conhece, né? Não é um negócio aleatório, assim. Estou falando coisas soltas aqui. Alô, BH, alô, tá passe! Uhul, BH, muito bom estar aqui! Valeu! Alô, porta é massa! Adoro o Mercado Central! Pão de queijo, é! Esse show é de 10 anos, do Triunfo, né? É a turnê, né, que ele está girando. Então foi bem legal. Chegamos na Gloria Groove, que foi um dos últimos, né? Foi, foi o último show, né? Ela estava junto com o Crioulo no horário, né? Não sei se entrou o Crioulo no horário certo, porque o Emicido já entrou atrasado, e depois... É, provavelmente ele entrou atrasado. Todo o show dela começou quase às 11 horas da noite. É, prioridade, né? Gloria Groove é Crioulo, Crioulo a gente já está cansado de ver. Eu já vi Crioulo cinco vezes, em cinco festivais diferentes. Mas estava bem lotado, eu vi umas imagens. Crioulo sempre lota, né? Qualquer... Pessoal também. Ele tem uma legião de seguidores. É outro, né? A Gloria tem aquele probleminha que você falou no começo, que é... O show dela é performático, mas é como... parece que está tudo muito certinho, né? É, o que pra mim não chega a ser um problema. É a proposta. Você tem vários artistas hoje no Brasil que tem essa proposta da performance, como os artistas internacionais têm. Só que tem gente que consegue fazer performance e se conectar com o público. Já fui em vários shows performáticos que o público fica ali ligado e o artista... Tem aqueles intervalos entre uma performance, o outro que o artista conversa, brinca e tal. O dela eu já achei muito correto, aquele show muito correto, muito certo. Quase cumprindo a obrigação, né? Tipo, sei lá, tem que fazer o show do cara... Fiz aqui, fiz aqui, faz isso, agora vira pra cá, fala aquilo, dá um tchau aqui. Eu acho que fica uma coisa um pouco mecânica, mas igual eu estou dizendo, assim... Eu gosto muito do show dela também, mas tem essa questão, assim, de não ter aquela conexão igual o Johnny Hooker tem. Acaba que fica meio envelopado, né? Como se fosse uma coisa industrializada, talvez por tantos shows que a pessoa faça, e aí ela não tem nem sempre de se conectar e de ter histórias com o Belo Horizonte, com o grupo... É, fica parecendo que não faz diferença, ela tá no Sarará, ou ela tá no Rockview, tá na praça... Vai ser sempre aquilo ali. É, vai ser sempre e é aquilo. E tem, como eu falo, tem aquela coisa meio mecânica do oi aqui, oi aqui, o tchauzinho ali, brinca lá no fundo, aí sempre é aquela coisa... Teve uma hora que ela falou assim, eu nem vou comentar, e saiu. Comenta, por favor. Porque a voz dela é muito forte, poderosa. É, e é isso. É gloriosa. É gloriosa. Muito bom o trocadilho. Mas a gente não... Tipo assim, eu não tô fazendo uma crítica. É a música dela. É a música dela. A música dela é um trocadilho. Glória, Glória. Glória, Glória. Você tem que corrigir, né? É. Pontos negativos. Nem tudo são flores. A cerveja boa acabou. A gente teve que tomar cerveja de milho. A 10 reais a lá. A 10 reais. Tava muito caro. Foi o festival mais caro que eu já fui até hoje, assim. Preço. Água 5 reais. Talvez pro ingresso aí. Tava muito barato. Compensar o valor do ingresso. Foi 25 reais da inteira, então... Eu acho que pecou muito a entrada. A gente chegou na entrada. Não tinha placa, não tinha sinalização. Inclusive tinha gente da organização que indicou a entrada errada. Então, assim, eu acho que tem que ter uma sinalização mínima. Porque se você quer fazer um festival, tem que saber que pode vir de que nem é de BH. Imagina quem não era de BH, que tava ali no Mineirão, sem saber onde entrar. Que é um lugar enorme, né? É, e é gigante. Até o endereço que tava pra quem tava indo de 99, Pop, que era um dos favoritadores do festival, tava errado. Ele tava indicando a Avenida Abrão Caranque, que era exatamente o oposto de onde era a entrada do festival. Então, assim, se fosse pra lá de fato, a gente ia ter que andar pra Caranque, Mineirão é enorme. Não, e o problema é que nesse lugar ainda tinha uns estandes de entrada de algum outro evento que confundia mais ainda. Porque aí você ia pra lá pra falar, não, é aqui mesmo. Mas chegava lá, não era nada. Ainda mais que eles puxaram grandes shows pro começo, e você perder a hora de entrar. Então, ficou uma experiência totalmente chata. É, eu dei sorte do atraso do Johnny Hooker justamente por isso. Porque a gente ficou meio caçando a entrada no início. Aí depois, chegamos na entrada, que tem aquela fila normal de entrada de festival e tal. E por sorte, ele tava atrasado pra gente conseguir assistir. Porque eu entrei, já era três e meia que eu conseguia entrar. Que era a hora que o show dele tá acabando. Que é outro problema do festival que foram os atrasos, né? Atraso de show. Um lugar onde tem quatro palcos simultâneos é um problema. É palco distante. E os palcos são aralébicos. Muito longe. Então, é porque a esplanada é muito grande, né? Então, espalharam bastante os palcos e a gente tinha que andar pra casa. É porque assim, parece bobeira, mas ao longo do dia você fica entrando, vai pro outro, vai pro outro. Aí pra pegar cerveja é num outro lugar a 800 metros. Quase 12 horas de festival, né? Querendo ou não, quando você se programa pra ir pro festival, você quer saber, você vai direitinho naqueles horários dos shows. Aí você chegava num palco, o show não tinha começado. Aí você voltava pro outro, o que você queria assistir, sabe? Tava rolando. Aí eu, por exemplo, teve uma hora que eu desisti. Você sabe, não vou ficar procurando mais, eu não vou achar o show que eu quero mesmo. Vou ficar aqui no meio. Eu parei ali embaixo, nos palcos de baixo, e fiquei, sabe, vou ficar por aqui mesmo e vou curtir os shows que estão acontecendo aqui. Esse é um festival que tem potencial pra crescer, né? É, pontos positivos. E melhorar. Veio muita gente de fora, encontrei altas pessoas, até teve amigo de São Paulo que veio pro festival, que tava com preço bom. Eu acho que eles vão aumentar o preço daqui a pouco. Não, mas é, assim, é muito legal ver a união dos dois. Espero que tenha uma próxima edição no ano que vem. Espero que tenha uma próxima edição no ano que vem, porque, assim, independente, problema sempre vai ter. E a programação tá ótima. Sim, grande show. Mas foi muito da hora, assim, os shows foram ótimos, tava todo mundo muito bem, assim, e, tá, depois acompanhando, pô, e tudo mais, todo mundo curtiu pra caramba, quem teve programa pau, quem não teve, enfim, de uma forma de aula, todo mundo gostou, todo mundo se divertiu. É, o tipo de festival, qualquer palco que você tiver, vai ter um show legal. Vai ter um show legal, exatamente, assim, então não tem nenhum que você fala, nossa, que coisa horrorosa, sempre vai ter coisa boa, né? O saldo do Sarará é sensacional, foi positivo, muito positivo. Foi sensacional. Foi sensacional. Tá bom. Acho que é só isso mesmo. Então tá bom. Tchau. E aí, tchau. Tchau.